A Paz de Jesus e o Amor de Maria Olá irmãos e irmãs, hoje vamos falar sobre uma santa que foi fundadora da Congregação das Filhas da Caridade. Vamos conhecer logo suas origens. Filha de família nobre e muito rica, Madalena Gabriela Canossa nasceu no dia 1º de março de 1774. Em Verona, na Itália, sua família era bastante influente na importante cidade de Verona. Há cinco anos, porém, um grande sofrimento marcou sua vida. Seu pai veio a falecer e sua mãe simplesmente abandonou os filhos a fim de se casar de novo. Madalena e seus irmãos foram deixados num orfanato de péssima qualidade. Ali a pequena Madalena ficou doente muitas vezes. Mas a menina Madalena guardava dentro de si um admirável dom de Deus. Ao completar 17 anos, a jovem Madalena tentou ingressar no Carmelo duas vezes. Nas duas vezes, percebeu que esta não era a sua vocação. Ao mesmo tempo, ela não sabia ainda qual era o plano de Deus para a sua vida. Sabendo que essa decisão seria a mais importante de sua vida, guardou o chamado em seu coração e voltou para o junto dos seus irmãos. Irmã mais velha e emancipada, teve condições jurídicas e assumiu o controle do enorme patrimônio familiar do qual ela e seus irmãos eram herdeiros. Nessa missão, Madalena descobriu-se excelente administradora e dona de um excepcional tino para os negócios, o que surpreendeu muita gente. Sua vocação para a vida religiosa, porém, permaneceu firme em seu coração. Por causa disso, nunca demonstrou interesse pelo matrimônio. A situação política e social da Itália, por volta de 1800, com a influência da Revolução Francesa e governos de imperadores estrangeiros na Itália, levaram esse país a cair em grave situação econômica, favorecendo o surgimento de um grande número de pobres, bem como de crianças abandonadas. No meio dessa crise, no ano de 1801, bateram a porta do palácio da família de Madalena duas adolescentes, à procura de abrigo. Santa Madalena acolheu as duas, logo apareceram outras, e ela percebeu, nesses acontecimentos, o chamado de Deus para sua vida. Em pouco tempo, Madalena de Canossa tinha transformado grande parte do palácio de sua família numa comunidade de mulheres caridosas e religiosas, que se dispunham a cuidar das meninas abandonadas e carentes de tudo. Seus familiares, porém, não aprovavam essa conduta, e essa situação ficava, por vezes, tensa. Sete anos após assumir esse trabalho com as meninas carentes, Madalena de Canossa conseguiu superar as resistências de seus familiares e saiu do seu palácio, deixando o controle dos bens de sua família com seus irmãos. Foi morar na região mais carente da cidade de Verona, para ali realizar em plenitude o chamado de Deus para sua vida. Dedicasse a evangelização dos pobres e a sua promoção humana. Para isso, Santa Madalena de Canossa fundou a Congregação das Filhas da Caridade, cujas religiosas seriam formadas como educadoras e evangelizadoras de crianças e adolescentes carentes. Logo, um grande número de moças e mulheres ingressaram na congregação, imbuídas do mesmo ideal de educar e evangelizar os pobres. Em pouco tempo, novas casas começaram a ser fundadas em várias regiões da Itália e da Europa. Santa Madalena de Canossa escreveu as regras de vida da nova congregação em 1812. Em 1826, já com várias casas pela Europa, o Papa Leão XII aprovou as regras. Em 1831, era inaugurada a primeira casa masculina da Congregação dos Filhos da Caridade na cidade de Veneza. Esta casa foi destinada à formação e evangelização de jovens e adultos carentes. Santa Madalena de Canossa tinha uma profunda vida de oração e mística. Desenvolveu um profundo amor para com Jesus crucificado, que a tornava cada vez mais sensível à dor e à necessidade do próximo. Seu amor para com os mais necessitados era ardente e admirado por todos. Até mesmo Napoleão Bonaparte tomou conhecimento de sua santidade e passou a chamá-la de Anjo da Caridade. Santa Madalena de Canossa faleceu em 10 de abril de 1835. Era uma sexta-feira santa. Em 1860, suas obras masculinas e femininas se estenderam para o Oriente. Hoje, conhecidos como canossianos, eles estão presentes em todos os continentes. Fieis ao mesmo carisma que o Senhor despertou em Santa Madalena de Canossa. Dar formação humana e evangelização a crianças, adolescentes e jovens carentes. Dando uma maravilhosa contribuição para a construção de um mundo melhor. Santa Madalena de Canossa foi canonizada em 1988 pelo Papa João Paulo II. E sua festa é comemorada em lembrança do dia de sua morte, no dia 10 de abril. Santa Madalena de Canossa, rogai por nós. Agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. E não deixa de marcar aqui nos comentários as pessoas que você deseja evangelizar com esse vídeo. Que você deseja que conheçam essa história. Publica nos seus stories, se inscreve no nosso canal do Youtube. Deixe o seu like e ative o sininho. Nos ajude nessa missão. E até amanhã, seu papai de sal nos permite. E aí E aí E aí E aí Obrigado.